Eu vou te falar a minha posição pessoal, que é contra, aliás, a posição de muito da galera dos canais de corte. Eu sou, eu acho canal de corte, eu acho você ganhar dinheiro com a criatividade do outro. Eu acho um produto, eu acho salafrário, eu acho ladrão, o cara tá roubando. Eu respeito sua opinião. E digo o seguinte, e também entendo o quanto isso eu ganho. Entendeu o que eu tô falando? Pois é, isso que eu ia falar. Claro, ganho, ganho, porque eu sei que esse vídeo, se o corte do cara bomba, isso acaba convertendo pro meu vídeo. E digo mais, esses canais de corte, às vezes, revelam, vamos falar do lado positivo agora. Eles revelam podcasts que ninguém tá assistindo. Às vezes o cara conseguiu uma entrevista com o Dunga, e aí bomba no canal de cortes, esse cara vai lá ver a entrevista do Dunga, que ninguém ainda entrevistou nos podcasts do circuito tradicional. Hoje em dia ninguém sabe mais quem é. Vão lá seguir o cara e vai lá, e acaba dando. Agora, o cara ganhou uma fortuna com um conteúdo que ele não produz. Eu acho que o YouTube tinha que matar isso. Quem tinha que ganhar dinheiro com o meu conteúdo, erra eu. Então, aí a gente tá falando de dois pontos aí. Primeiro que na regra do YouTube isso não deveria existir mesmo, isso tá certo. Isso é conteúdo reaproveitado, tá na norma, tá na regra do YouTube. Inclusive tá, hoje em dia, canal de corte não monetiza mais. Olha isso, só os primeiros. E eu não sei até quando vai monetizar. A não ser que eu seja o dono do canal. Nem você sendo o dono do canal. Porque você tá reaproveitando teu próprio conteúdo. É a mesma coisa que eu pegar agora os vídeos do E-Nerd e postar no segundo canal, os mesmos vídeos. Eu vou ganhar também lá, mas eu tô poluindo o YouTube. É regra do YouTube, tá lá, tá pra todo mundo ver. Só que... Mesmo sendo trechos do teu próprio vídeo? Mesmo sendo trechos. O que pode fazer é você colocar algo por cima, que agregue. Por isso que pode react. Tipo uma reedição, por exemplo. Não, um react, um comentário, uma legenda, um meme. Você tá colocando alguma coisa. E aí, muito subjetivo, porque até que ponto você tá agregando? Se eu botar, pareceu um meme de um cara piscando o olho, só num segundo. E aí, tá botando conteúdo diferente? Mas enfim. Agora, assim, as pessoas vão continuar querendo cortes. Enquanto os donos de podcast liberarem. E o podcast libera, né? Aqui, o senhor não tem. Tem, não, né? Tem, o quê? Corte do teu, tem? Você libera pra outras pessoas fazerem cortes do teu? Pelo teu ponto de vista, acho que não, né? Politicamente, Peter, eu não posso barrar. Eu não posso barrar. Se você quiser dar strike, você pode. Não posso. A única opção que eu tenho hoje é dar strike no cara. Eu não quero acabar com o ganho financeiro de um cara que tá trabalhando, entendeu? É uma sacanagem. Por isso que eu prefiro discutir o assunto do que prejudicar um cara que tá fazendo um trabalho que eu sei que é um trabalho puxado. O próprio, eu tenho um canal de cortes meu que o Drake faz, que é o meu editor. Pô, ele trabalha pra caralho no canal de cortes. Eu sei quanto trabalhoso pode ser isso. Mas eu acho que é ganhar dinheiro com o conteúdo que não é teu. O YouTube, eu acho mais do que... Mas é, você tá certo. É ganhar dinheiro com o conteúdo que não é teu. Conceitualmente, eu acho que é feio, porque assim, o YouTube é um universo tão legal. Você tem um monte de canal que você cria o conteúdo. Olha que foda. Você criou uma empresa que você cria conteúdo original de diversos assuntos. Ou seja, você quer tá botando conteúdo na roda. Isso é tão legal. E isso pode abrir um precedente do cara... Porque assim, a gente fala em corte podcast. Mas o que que impede o cara de fazer um corte de qualquer canal? Um corte do Felipe Neto. O que que impede o cara de fazer cortes do jogo do Flamengo? Não, aí o que impede é trolha, né? Aí não pode. Mas porra, o cara pode fazer um corte do E-Nerd? Pode fazer um corte do stand-up seu? Não sei, o cara pode fazer qualquer coisa. Não tem lá. É que o cara, a gente acaba, inevitavelmente, acaba trazendo público pro meu canal. Isso é verdade mesmo. Ajuda muito, por exemplo. Eu acho que ajuda mais em prospecção, né? Elevando você pra audiência que você aqui não te conhece. Só chovalho.